Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais, estamos estudando para o concurso de professor da Bahia. Hoje vamos responder mais uma questão aí do concurso do Espírito Santo, também para professor, organizado pela Fundação Carlos Chagas, a mesma banca organizadora do concurso aqui da Bahia, ok? Então, a questão de número 60 aparece o seguinte, Considere as informações abaixo, daí tem uma charge, né? O rei se diverte, né? A charge de Faria, na revista Mectreff, lá de 1878, e tem a frase abaixo, Lê-se a palavra diplomacia no vestido da anciã, que empurra a engrenagem, e as palavras partido liberal no vestido da moça montada a cavalo, que pronuncia ganhei, ok pessoal? Então, são essas informações aí que a gente tem. Então, vamos para a questão. A charge acima satiriza um aspecto político importante do segundo reinado, a saber. Opção A. A opção do imperador em resolver pacificamente os graves conflitos entre os partidos liberal e conservador, como um impasse em relação à abolição da escravatura, por meio de sua habilidade diplomática. B. A impotência de Dom Pedro II diante da conspiração política tramada por conservadores e liberais no contexto da crise do Império, quando a monarquia estava decadente. C. A contínua alternância no poder entre o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como Saquaremas, e o Partido Liberal, os Lusias, com a chancela do imperador que negociava com ambos. D. O rígido controle que Dom Pedro II exercia sobre os partidos políticos tratados como marionetes, por meio do exercício do poder moderador e do apoio militar. E. A seguida as vitórias dos liberais que defendiam uma pauta republicana sobre os conservadores, ligada aos interesses da monarquia portuguesa, diante da incapacidade de Pedro II em sustentar seu poder no Império. Pois bem, pessoal, pausem o vídeo, voltem para ver a charge com mais calma. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a letra C, pessoal. A contínua alternância no poder entre o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como Saquaremas, e o Partido Liberal, os Lusias, com a chancela do imperador que negociava com ambos. Pessoal, então essa questão aí, para matar a charada da questão. Então vamos lá. Os conservadores eram conhecidos por Saquaremas, pelo fato de vários de seus membros residirem no município fluminense de Saquarema, que passou a ser também local de reuniões do partido. Então isso é importante. O apelido de Lusias, dos liberais, estava relacionado aos fatos ocorridos na Vila Mineira de Santa Luzia, durante a Revolta Liberal de 1842. Os liberais protestavam de armas em mãos na cidade contra o fechamento da Câmara Liberal por Dom Pedro II. A eleição para essa Câmara ficou conhecida como Eleição do Cacete, em virtude do recurso a atos de violência ocorridos durante o pleito. Ok? Então a gente já descobriu aqui os apelidos dos conservadores e dos liberais. Já ajudaria a responder a questão. Pessoal, vou trazer o contexto político do segundo reinado, que é importante para a gente entender e confirmar a resposta. A disputa pelo poder realizada por conservadores e liberais era intensa e tinha impactos negativos para a política brasileira, pois gerava muita estabilidade. A saída encontrada pelo imperador foi promover uma política de revezamento em que os conservadores e liberais alternavam-se na liderança do gabinete ministerial. Isso reduziu um pouco os conflitos. Então, pessoal, aqui se liga a própria charge do Dom Pedro. Cada hora um partido estava no poder. E a alternância no poder, como está na questão C. Então, mais um item para a gente estar respondendo, confirmando a resposta correta. Ambos partidos tinham leves diferenças de posição ideológica e de classe em que se apoiavam. Conservadores eram partidários de uma grande centralização do poder nas mãos do imperador, enquanto os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias. Nesse sentido, a historiadora Lília Schwarz e Heloisa Starnin falam que conservadores sustentavam-se na aliança da burocracia com o grande comércio e a grande lavoura de exportação. E os liberais em profissionais liberais urbanos unidos à agricultura de mercado interno. Apesar disso, uma crítica muito forte à atuação dos dois partidos e que já era realizada na época é a de que as divergências entre os liberais e conservadores eram quase inexistentes. Também se dizia, à época, que não havia nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. A distribuição do poder durante o segundo reinado acontecia de forma que o imperador tivesse amplos poderes na política. O imperador representava pessoalmente o poder moderador e estava à frente do executivo. No executivo, também constava o conselho de estado. No caso do legislativo, destacavam seus cargos de senador e deputado. Por fim, na política brasileira, um último e importante destaque a ser mencionado é o que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. O Brasil funcionava como uma monarquia parlamentarista na qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário para garantir seus interesses. Assim, se fosse eleito um primeiro-ministro que não lhe agradasse, ele o destituía. E se a câmera tomasse medidas que não lhe agradasse, ela era dissolvida. Ok, pessoal? Então, essa é a minha colaboração de hoje. O gabarito é a letra C. Um abraço. Até a próxima. Tchau.